Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, seja o canal NerdX, eu sou ele Então você que não vem, seja bem-vindos a deixar o like do lado, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho Mais um som do canal 7 minutos, esse drop Big Bang aí Gabriel Rodrigues, Obito, produção Backbatch Mano, acredito eu que seja um 7MZ Records, então bora pro som Mano, lançou já faz uns dois dias, tá com... mano... 250 mil views, então bora reagir a esse som, sem relação e... Rode-a-vete! Voltando galera, não enrolei demais na introdução, agora só vou pedir pra você que se inscreva Ative o sininho, receba notificações, se torne membro ao Percanão Financeiramente Ou manda um valeu demais de ajuda, e bora lá, Gabriel Rodrigues, Obito Já comprei mistura ontem, então tá bom 3 minutinhos e 40, 26 e play Play Onde pode ser o próximo show dos 7 minutos? Você decide... Eu sei que o que vai ter agora vai ser em março, se não me engano, em São Paulo e eu vou estar lá O ingresso já comprei no primeiro dia Calor Rapaz, tá quentinho A arte foda, mano Tipo um negócio de chakra ali atrás Esse negócio mais do Harry Potter, aquele patrono do servo no Harry Potter Eu sei lá Olha a frente pra ela vai Boa O que é isso? O que é isso? A mulher entra na minha porta Transforma em pesadelo Todos os meus sonhos Nunca soubeu de tudo Nem sempre eu tava certo Já me queimeu muitas vezes Com fogo do meu inferno Eu machuquei pessoas Que chegaram muito perto Nunca às vezes é tarde Pra eu começar a dosar Não sinto nada aqui dentro Por isso eu não quero Viver como ninja Que se sente incompleto Só tem memórias ruins Sobre todo o meu tragédio E terminar sozinho Caminhar no meu deserto E eu sabia que isso Ia voltar pra mim um dia Tudo o mal que eu fiz E que isso me torturaria Viver com os erros todo dia Olhou bem pra minha cara Acredito em cada palavra Você descobriu Que eu sou o ouvido Minha máscara caiu Olhou bem pra minha cara Acredito em cada palavra Você descobriu Que eu sou o ouvido Minha máscara caiu A coisa mais importante é o tempo Engraçado, todos estamos perdendo Essa sujeira que ninguém estava renda Um buraco no meu peito e eu tô tacando pra dentro O mar é que o escuro não seja tão solitário Igual eu sofri Eu vim das contas, estarei sozinho Sem minha máscara Me sinto vazio Eu sabia que isso ia voltar pra mim um dia Tudo mal que eu fiz Não é verdade, né? É verdade, cara Eu me torturaria Eu me torturaria Eu me feio com os céus todo dia Olhando bem pra minha cara Acredito em cada palavra Você descobriu Que eu sou o ouvido Minha máscara caiu Caralho Caralho Foda, hein? Absurdo, tá? Absurdo, mano É mais um 7MZ Records, mano Esse, eu vou ser sincero aqui, mano Foi o que eu menos gostei até o momento Aí dos 7 minutos Porque eu não senti que foi muito minha vibe Não foi muito pra mim Uma vibezinha boa É boa a música Eu reconheço que a música é da hora Tá ligado? Só que de todas Foi o que eu menos gostei até o momento Porque não é muito minha vibe Pá Aí, então Não senti aquele negócio Que eu não senti com as outras 7MZ Records Tá ligado? Não teve aquele negócio Que impactou em mim Tá ligado? Mas o som ficou foda pra caramba A pedrada do Gabriel, né? Não tem erro E é isso aí O som ficou absurdo É isso Pra gostar do vídeo Deixa o like pro lado Compartilha, se inscreve E ativa o sininho Tamo juntão E falou E ativa o sininho